O Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus na segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Assim como no meu do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de relegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos servirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também serão movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Amém. Pode sentar. Eu creio que teve em vista a seriedade do assunto. Deus usa Pedro nesse capítulo, capítulo 2 dessa carta, para alertar mais uma vez sobre esse mal tão grande, sobre esses perniciosos e diabólicos, diabólicas pessoas que são os falsos mestres. Garantindo, ao mesmo tempo que Deus ensina aqui a todos os cristãos, que os verdadeiros apóstolos não seguiam e nem pregavam. Fábulas engenhosamente inventadas, como ele mesmo Deus nos deixa em 2 Pedro 1,16. Ele diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, o que ele estava dizendo aqui? Nós não inventamos nada. Você vê de coisa moderna, não é? Nós não estamos inventando nada fora da Bíblia, fábulas engenhosas, coisas que atendam à necessidade de uma multidão. Não, nós estamos pregando a Bíblia. Nós estamos fazendo aquilo que Deus nos deixou para fazer. Porque nós não estamos falando de nós mesmos nem o que nós achamos. Deus aqui, através de Pedro, Ele deixa implícito, como eu sempre digo aqui e repito, que naquela época, assim como hoje, já existiam doutrinas, frutos de mestres, que na verdade eram os anticristos, né? Aqueles que se opunham a Cristo, aqueles que se opunham ao Evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo, a Deus, Salvador. Muitas pessoas querem ser cristãos, né? Cristãos, cristãos. Mas poucos sabem que surgiu de uma maneira pejorativa. Aquelas pessoas que deixaram tudo, deixaram as suas religiosidades, as suas coisas, e seguiram a Cristo, lá na Antioquia, no primeiro século, eles começaram a ser apontados e ser conhecidos com os cristãos. Olha lá, vai, vai. Os doidos lá. Esse aí é o tal dos cristãos. Estão seguindo a esse tal de Cristo. Aí todo mundo hoje quer ser cristão, não sabe nem de onde vem o homem. Porque vem de uma maneira negativa. É uma maneira de acusar, de ofender. era chamar a pessoa de cristão. Nós estamos ficando do mesmo jeito. As pessoas pensam que eu estou preocupado, porque, ah, não, pastor Umberto, ali é o... O que eles diziam? Eu falo, ah, é o cristão. É o cristão, é o cristão, é a santidade. Sim. E o que a Bíblia fala? Não é de Cristo e de santidade, não? É só com a ortológica. Mas o mundo, ele me entrou-se tanto ali dentro da igreja que você pregar Cristo e falar da verdade está fazendo com que a Bíblia se manifeste como totalmente verdadeira. Loucura. A pregação da cruz está sendo loucura. Pastor Umberto é louco. Ele caiu louco. E eu só prego a cruz. E eu só prego a Bíblia. Você está vendo a palavra? Olha que privilégio que eu tenho, não é? Mas palavra, palavra se realizando em mim de uma maneira que ninguém queria, não é? Porque todo mundo quer ser ovacionado, todo mundo quer ser abulado, todo mundo quer ser... Ninguém quer ser atacado. Mas a Bíblia diz que basta o discípulo ser igual ao mestre e meu mestre botado na cruz. Como é que eu posso achar ruim? Só... Só ser caminhado, difamado, atacado, injuriado, não posso. Então, Deus aqui, através de Pedro, Ele, considerando os falsos ensinos que a verdadeira Igreja de Cristo tem que combater, enquanto estiver aqui na Terra, Ele encoraja os cristãos a serem firmes e fortes em sua vida espiritual. Como todo pastor deveria fazer. Reparem que é isso que eu faço direto. Meus irmãos, se não têm um filho, meus irmãos não vão nessa de achar que a maioria está dizendo que não, hoje é aceitável o homossexualismo. Deus é amor. Deus aceita o amor de um homem pelo homem, de uma mulher, pela mulher. Deus é... E está todo mundo entrando nessa. E está todo mundo... Porque está entrando em conformidade com o mundo. Por isso que Deus trouxe a palavra. Por isso que Deus deixou o Evangelho. Para que nós, cristãos, não caíssemos nessa. Na palavra, Deus oferece as armas e munição necessárias para termos vitória. Devotando os falsos mestres, né? Em seus propósitos diabólicos. Sabe por que ele não pode com o pastor Berto? Porque o pastor Berto não fala outra coisa não ser bíblia. Não fala outra coisa não ser bíblia. No dia que eu falei de casamento e divórcio, onde esse livro bateu, esse livro foi detonado, mas assim, como loucura, mas inquestionável. Inclusive, ele foi escrito na língua portuguesa, na inglesa e na espanhola. Dia desse, o pastor me ligou nos Estados Unidos, nós começávamos a conversar, nem me lembrava. O pastor, o seu livro, o pastor, o Céia, sabe o livro aqui, Passando, Irmãos e Irmãos, tal, porque foram uns livros para lá. Eu lá me lembrava. Ele se causa até o Índia Maior. Mas por que, pastor? Porque o senhor é um escritosão, não é não, meu irmão. É não. Sabe por quê? Porque o assunto é Bíblia, pura e simples, como Deus deixou. E exampala. Isso afeta a mente das pessoas. Isso chacoalha os falsos crentes, os falsos cristãos. Quando a Bíblia pega nele, sabe, o agonha de Cristo, que é cheio de vida para uns e cheio de morte para outros. Deus diz assim, que livro, pastor? Que verdade, rapaz. Nunca tinha visto daquele jeito. Aí o outro diz, isso é louco. Não tem nada disso. Isso não existe. Mas o livro, sabe por que o livro tem? Bíblia. Eu digo uma frase e trago cinco citações. Uma frase, pronto, só Bíblia, só Bíblia. Pronto. E causou a maior, tanto no português, como no inglês, como no espalhão. Vou ter que fazer mais eleições para distribuir mais. Deus garante, nos garante, que do Espírito Santo recebemos uma armadura espiritual para resistir, derrotar e destressar as formas malignas que se opõem ao verdadeiro cristianismo. Pedro, então, sempre inspirado por Deus, nos três primeiros versículos do capítulo 2, denuncia os objetivos dos falsos mestres. Morta os resultados que eles pretendem alcançar com suas atividades malignas e sinta a destruição e a condenação iminente desses falsos mestres. É assunto que a gente tem que estar sempre trazendo porque hoje a igreja vive disso. A igreja verdadeira de Cristo está sendo atacada por esses falsos mestres. Eles estão tomando conta de tudo. é um negócio assim impressionante. Haja vista que a igreja é desse tamanho. Todo mundo diz que é pequena. Todo mundo diz que é pequena. Sente e poucos mesmo. É conhecido no Brasil inteiro, meu. Conhecido no Brasil inteiro e algumas partes do mundo já. E aí, eu falei, quando eu cidadava em Buenos Aires, encontraram uns caras lá, aí eu não encontro nada de crente, não sei o que, falaram da igreja deles. Eu escutando aquela história, estava com uma das pessoas, estava com uma gente. Aí perguntaram, e você? Ele disse, Siloé, o cara pulou bem com a Siloé? Lá nas casas dos funcionários? Aí, estava racunicida. Como é que pode ser tão pequenininho e incomodar tanto? O bicho dele está se incomodando. Porque nós vimos aqui, Deus falando através de Pedro 2 ou 3, assim como no meu do povo, sofreram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, olha aí, heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirem as suas práticas libertinas. Olha como Deus fala. Aí, quando você lê o versículo, você vê toda a imagem de hoje, é o que estão fazendo, é o que estão fazendo. E muitos estão seguindo as suas práticas libertinas. E por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Eles estão infamando o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão o comércio de vós. Meu irmão, isso aqui foi escrito no primeiro século. vai fazer o comércio das pessoas. É o que estão fazendo aí hoje. Comércio das pessoas com palavras fictícias, mentirosas, inventadas. Para eles, o juízo lavado a longo tempo não tarda e a sua destruição não torna. Aí, eu vou e digo isso, com um caboclo desse, ele vai gostar. Repare-se, o juízo que foi lavado por ti há muito tempo está chegando. Ele não tarda. Tua destruição não dorme, cara. O caboclo não quer conversar com o pastor Verde. Não tem perigo. Assim como eu no povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Repare-se, a destruição que é feita de falsos profetas para falsos mestres. Assim como no meu do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Primeiro de tudo, aqui, fortalece a nossa afirmativa de que hoje não tem profeta. Não tem mais profeta. Aqui ele está dizendo, assim como no meu do povo surgiram falsos profetas antigamente, hoje são os falsos mestres. Mas nós vamos dizer que não é um profeta. Não tem profeta, que eu sou profeta. Para você entender, eu sou profeta da profecia já profetizada. E Deus me usa como um mestre, para ensinar, porque o mestre é o Senhor Jesus. O profeta, profeta genuíno, para você entender, é aquele que falava a profecia dada por Deus, que não era conhecida ainda e que que ela ia acontecer. É meio complicado para explicar, mas você vai entender. É o profeta da profecia original. O profeta hoje, pastor Alberto, ele profetiza dentro da profecia já dada. Deus profetizou que quem procedesse dessa forma teria essa consequência. Aí eu, profeta, conheço a profecia que foi dos profetas antigos, que são os verdadeiros profetas, aí eu vejo a pessoa fazer aquilo. A pessoa não tem conhecimento da profecia, como o pastor Alberto tem, mas eu tenho. Aí eu vejo a pessoa fazendo isso. Eu digo para ela, em pouco tempo, ocorrerá com você assim, assim, assim. aí ocorre. Aí a pessoa disse, rapaz, foi um jeito que o pastor, o profeta disse. Mas eu disse baseado, a profecia é a palavra de Deus, a profecia é o decreto, a profecia é o que Deus determinou. Aqui dentro, eu falo com conhecimento do que está dentro da palavra. Então, não tem mais profeta, porque todas as profecias que eu falo hoje, elas já foram ditas por Deus. Aí tem gente, quando a gente fala, não tem mais profeta, tem que o profeta falou e aconteceu, mas ele falou e aconteceu o que Deus já tinha dito, que se fizesse daquela forma, aconteceria. Como eu tenho conhecimento do que Deus disse, aí eu digo, vai acontecer isso com você, mas porque Deus já tinha me dito, Deus já tinha deixado a profecia, aí eu então falo em cima da profecia que eu conhecia, então eu sou um porta-voz dos profetas, então que Deus fala assim, assim como no meu novo povo surgiram falsos profetas antigamente, assim também haverá entre vós falsos métricos, e vão falar coisas que Deus não mandou falar, mandou ensinar, mas nem profetas eles são, viu? Como é maravilhoso, para facilitar o entendimento, introduzir um assunto que é bem conhecido de todos os cristãos, conhece a história de Israel, que é o assunto dos falsos profetas, naquela época tinha falso profeta sim, porque Deus mandava dizer uma coisa originalmente, pelo profeta verdadeiro, e o profeta mentiroso vinha e dizia outra, Jeremias e os outros profetas, e assim por diante, então esses eram falsos profetas, porque na época, na época, existiam os profetas, Pedro queria lembrar os problemas que Israel tinha sofrido no passado, pois existiam os verdadeiros profetas que transmitiam a palavra de Deus a Israel, como nós vemos em 2 Pedro 1 1 19 21 Temos assim como mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma canteia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucinação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana então homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo então quando Deus fechou o cano quando foi fechado o cano acabou aqui acabou os profetas porque homens da parte de Deus falavam o que Deus queria quando encerrou acabou agora dentro disso eu falo profecias que já estão profetizadas e muitas que já ocorreram na Bíblia e outras que vão ocorrer por isso nós somos na linha baseado nisso e fundamentado nisso de que não tem mais profeta hoje e profeta é profeta de coisa nova e o cano está fechado não tem mais o que você profetizar não tem Deus não tem mais o que falar para nós o que ele já falou está tudo na palavra tudo tudo que ele falar ele já tem ele já determinou ele já falou através de algum profeta mas não existiam também como eu disse os falsos profetas que inventavam as suas profecias e desde já eram condenados a morte pois pregavam com suas mentiras rebeldia contra Deus Deuteronômio 3 1 5 diz assim isso aqui é um ensino muito grande para nós hoje os falsos mestres os que se dizem profetas que não são porque só em dizer profeta hoje profeta no literal da palavra já está mentindo eu sou um profeta que fala profecia já profetizada mas não profeta que fala profecia nova porque Deus como eu disse já entregou tudo Deuteronômio 13 diz assim quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser veja bem você chegou o cara disse que ia acontecer isso aí aconteceu exatamente isso aí ele pega e diz assim é esse cara que disse que ia acontecer é isso que te digo Francisco Antônio receberás a chave de um voyage amanhã aí vai acontece aconteceu aí rapaz aconteceu o voyagezão o rompo parece um rompo de uma onça aí ele diz rapaz do jeito que ele disse aconteceu aí a palavra do outro era assim aí esse profeta depois que ele fez isso que aconteceu ele diz assim vamos após outros deuses que não conheceste se vamos não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se é mais o Senhor vosso Deus em todo o vosso coração de toda a vossa alma aí esse profeta chega para o Francisco Antônio diz do jeito que eu disse você recebeu a chave agora eu como profeta estou dizendo vamos ali no bar toma a mão para comemorar pronto e agora o que é que Deus diz aqui não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador porquanto o Senhor nosso Deus vos prova para saber se é mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração de toda vossa então vamos ali comemorar com duas meninas vamos botar duas meninas no carro aí ele vai dizer assim você é um profeta Deus esse homem falou e aconteceu ele está dizendo para a gente sair com duas meninas nós vamos sair Deus está botando ele na prova para saber se ele ama Deus acima de tudo até dos profetas então o que Deus está dizendo aí você escuta o homem até enquanto ele fala o que agrada a Deus ele pode fazer milagre ele pode curar ele pode fazer tudo mas se ele fizer alguma coisa contrária a Deus você não pode acompanhar ele você tem que seguir o que é que Paulo dizia ser meus visitadores como eu sou de Cristo você tem que seguir o pastor Humberto aonde ele segue a Bíblia o pastor Humberto não rapaz não é imitador tu tem que ser imitador rapaz do homem que imita a Bíblia tu tem que ser não ser imitador do homem que não imita a Bíblia não seguir aí você não deve seguir é isso que Deus diz aqui embora ele faça milagres ele faça tudo mas se ele for fora da Bíblia você diz não vou não vou você tem que ter a chave do carro mas vai a pé porque eu não vou com você é isso que Deus diz você tem que seguir aquele que segue a Deus e o fato dele fazer sinais aqui não quer dizer que você tem que seguir a ele acima da palavra então o nosso balizamento é a palavra regra única de fé infalível de fé e prática tá na palavra eu faço não quero nem saber se o cara é profeta milagroso não quero nem saber andareis após o senhor vosso Deus e a ele temereis a homem não você tem que temer a pastoral não rapaz você tem que temer a Deus rapaz esse homem tem a Deus esse cara pode as coisas e tem a Deus como é que eu não vou temer tem que temer a Deus nem a mim não para me seguir que eu siga a Deus a ele temereis guardareis os seus mandamentos ouvireis a sua voz a ele servireis e a ele vos achegareis esse profeta ou sonhador será morto pois pregou rebeldia contra o senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão Deus libertou Deus retirou do pecado da desgraça Deus tirou o Francisco Antônio do Inferno e tirou do engano grande abençoou retaulou a família dele aí o profeta vai e diz que ele vai receber um carro e ele recebe um carro aí ele vai sair com o profeta para o pecado porque o profeta disse que ele queria ganhar um carro que amor é esse que ele tem por Deus Deus disse foi eu que te tirei rapaz da terra do Egito da casa da servidão rapaz para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus esse cara que chamou para andares nele assim eliminarás o meio de ti saia elimine corte com essa pessoa a pessoa é santa a pessoa é caridosa a pessoa vai à igreja vai estar em pecado elimine o mal do meio de ti saia de perto é isso que Deus diz eu não quero saber o que essa pessoa fez nem o que ela faz por você não mas ela está fora da palavra de Deus ela está fora da vontade de Deus então é o nome 18-20 porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar ou o que falar em nome de outros deuses esse profeta será morto o profeta fala a profecia e a profecia se realiza então você passa a acreditar nele e aí ele chama para fazer algo que a palavra de Deus condena você fica com o profeta ou vai com Deus você pode até achar que Deus está sendo duro com o falso profeta mas Deus determina que não só o falso profeta mas todo aquele que tenta nos afastar do Senhor deve ser eliminado da nossa vida Deus vai mais longe saia de perto de quem pode te afastar de Deus saia de perto de quem anda com Deus porque o mundo diz me diz com quem tu anda e eu direi quem tu és olha aqui se é só o profeta eu estou no nome 13 a partir do versículo 6 presta atenção aqui se teu irmão filho de tua mãe o Deus maravilhoso se teu irmão filho de tua mãe aí o cara pode perguntar assim pra que ele perguntou isso se é meu irmão só pode ser filho da minha mãe como é que um irmão pode ser irmão sem ser filho da minha mãe você sabe o que é isso aqui Deus está dizendo está falando aqui do sangue está falando de irmão do cristão ele está separando bem não porque é meu irmão é meu irmãozinho de sangue é minha mamãe de sangue é meu papai de sangue é meu avô é meu se teu irmão filho de tua mãe ou teu filho ou tua filha ou a mulher do teu amor a mulher do teu amor a mulher do teu amor é tua esposa aí é não pois diga ela diga ela é claro só pode ser é não mas tu não é de mulher não pois então diga ela ou teu filho ou tua filha ou a mulher do teu amor olha aqui ou teu amigo o que amas com a tua alma aquele amigão que você não pode separar da terra aquele amigão sabe amigo meu amigo que amizade mesmo eu tive amigos assim te incitar em segredo dizendo vamos e se vamos a um do Deus que não conheceste nem tu nem teus pais dentro dos deuses dos povos que estão em redor de ti perto de onde de ti a manipote greve o negócio lá é mais frouxo vamos sair daqui porque o negócio aqui não dá pra olhar é isso aqui desde um até outro divindade da terra não concordarás com ele nem o ouvirás não olharás com piedade não o pouparás nem o esconderás sabia que aconteceu naquela época quando o cara vinha chamar outro pra sair de Israel também não seria mas certamente o matarás naquela época o cara era dentro de morte pra tirar outro da terra de Israel do povo de Deus pra chamar o outro canto o cara que foi chamar era pra matar hoje o pastor Humberto manda só separar e não quer separar eu não sei que eu não ia gostar de ver naquela época basta desgraça mas não posso hoje hoje eu tenho Jesus a lei mudou agora ele é nosso juiz aqui ele nos dava aqui ele nos dava a autoridade pra fazer mas certamente o matarás interessante né que mandamento não matarás é isso Deus está se contra dizendo não meu amigo uma lei de Deus não elimina a outra você não pode matar alguém que faça algo contra você você tem que perdoar 70 vezes 7 você tem que o matar naquela época é você deixar não é ter ódio em matar no coração não você abastar Jesus disse que não veio pra trazer pares veio pra trazer espada aqueles que estão juntos sabe no saco de gato saco de gato é junto crente com quem não é crente é saco de gato o mundo chama aí Deus separa separa bota o saco de gato pra lá o saco da ovelha pra cá é o que Deus vai fazer ele não certamente matarás a tua mão será a primeira contra ele pra o matar ó não esqueça não viu ó não esqueça não o texto é longo mas aqui trazendo o seguinte ó se teu irmão filho de tua mãe ou teu filho ou tua filha ou a mulher do teu amor ou teu amigo que ama-se como a tua alma que se tá tu desviaria de Deus certamente o matarás Deus tá mandando matar o pai meu irmão tá mandando matar a mãe tá vendo aí é duro é não tem o que o que é o que eu vou ter que isso aqui né teu irmão tua irmã mas certamente o matarás e tem mais a tua mão será a primeira contra ele para o matar e depois a mão de teu povo apedrejar no as até que morra pois que procurou apartar do senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão e todo Israel ouvirá e temerá e não se tornará praticar maldade como esta no meio de ti então maldade meu irmão não é deixar a família que não quis Deus não maldade é apartar de Deus porque maldade para Deus não era matar o irmão não maldade era apartar alguém dele porque tira a pessoa do céu e bota no inferno isso é maldade porque quem matou matou nessa vida e quem aparta de Deus mata na vida eterna eles não pregam meu irmão por que? porque essa pregação aqui é loucura é loucura e o que que esse quer dizer? é um absurdo matar o cara pedrejado rapaz ainda ser o primeiro é um absurdo mas ele tem o direito de te pegar e te levar para o inferno ele pode te matar eternamente ele pode fazer isso é questão de só analisar por que que ele não vai só? é como os demônios que saem daqui tentam levar por que que ele não sai só rapaz? deixa o outro no céu vai para o inferno só mas ele quer levar e alguns ainda balançam rapaz quando devia dizer vai-te embora demônio que eu sou de rebreio eu não posso te apedejar não posso te matar apedejando mas posso te repreender Deus compara o falso profeta a só toma pois os tais cometem adultério andam e falam com falsidade e cometem loucura e o pior andam mancomunado com sacerdotes olha aqui que palavra gireia lá no engenharia 23 a partir do versículo 9 olha aqui acerca dos profetas o meu coração está quebrantado dentro de mim todos os meus ossos estremecem por isso que as vezes eu me acendendo muito sabe eu tenho uma empatia assim com o girelias porque tem dias que eu digo Senhor agora o Senhor me abriu e meia se sentia todos os meus ossos estremecem sou como um homem embriagado como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras eu fico assim como um doido eu fico um aliado eu estou ficando é doido porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina os pastos do deserto se secam pois a carreira dos adúlteros é mar e a sua força não é reta eu gosto de fazer detalhes eu não posso fazer mas presta atenção os pastos do deserto se secam pastos no deserto pastos no deserto não posso esquecer isso aqui é uma maneira de Deus dizer onde é seco fica pior ainda o deserto fica seco o deserto fica seco é uma coisa tão ruim tão ruim tão ruim que você não pode imaginar mas pode os pastos do deserto se secam mas você vê se ele é ruim é muito pior que o deserto seco rapaz é muito pior pois a cadeira dos adúlteros é mar e a sua força não é reta pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote até na minha casa achei a sua maldade diz o Senhor aí onde é a casa de Deus no templo na igreja Deus disse que achou a maldade imagina Deus achou naquela época imagina agora eu acho que Deus chegava a dizer assim achei na minha casa um pouquinho de bondade porque de maldade está cheia portanto o caminho deles será como lugares escorregativos na escuridão se a pessoa se andar na escuridão no lugar liso serão empurrados e cairão nele ficava no escuro no lugar liso não precisa ser empurrado mas a vida é empurrada você está vendo é Deus potencializando a desgraça a desgraça vai dizer assim faz se vocês se afastarem é pior o que vocês pensam porque trarei sobre eles calamidade o ano mesmo em que os castigarei diz o Senhor nos profetas de Samaria bem viriam loucura profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel mas nos profetas de Jerusalém vejam coisa horrenda cometem adultérios andam com falsidade fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se converta cada um da sua maldade todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra portanto assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas eis que os alimentareis com abissírio deixa o pesco me chamar é pior do que fel e lhes darei a beber água venenosa porque nos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra é o que eles estão fazendo hoje impiedade fazendo tudo contra Deus espalhando aí no meio do mundo a impiedade assim diz o Senhor dos exércitos não deis ouvidas palavras dos profetas que entre vós profetizam e nos enchem de vãs esperanças falam de visões do seu coração não o que vem o que vem da boca do Senhor dizem continuamente aos que me desprezam o Senhor diz paz tereis e qualquer criança segundo a dureza do seu coração dizem não virá mal sobre nós não tá tá tudo bem Deus está aqui Deus está nesse lugar olha a bênção do irmão olha é só o que você escuta meus irmãos como Deus nos deixou na palavra nós temos que repassar o povo de Deus pois triste será o fim daqueles que se se unem ou se submetem aos falsos crentes aos falsos profetas e aos falsos sacerdotes Deus está no dono 6 a partir do versículo 12 as suas casas passarão a outra os campos e também as mulheres porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra diz o Senhor porque desde o menor deles até o maior cada um se dá ganância isso é hoje ele está falando das igrejas hoje e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade curam superficialmente a ferida do meu povo dizendo paz paz quando não há paz serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha nem sabem o que é envergonhar os bis são círicos os bis são cai de pau caraliza ele não sente vergonha porque ele não sabe nem o que é se envergonhar sangue de barata a pessoa quando fica vergonha ele não fica vermelho ele não tem nem vermelho fica círico portanto cairão com os que caem quando eu os castigará tropeçarão diz o Senhor a palavra de Deus nos ensina que ele classifica de falso profeta porque com mentiras eles se apropriaram do ofício profético e assim são condenados pois vivem no meu povo de Deus com o propósito de desviá-lo o profeta era aquele que Deus deixava a profecia que nunca tinha acontecido que nunca tinha falado e ele vinha o falso profeta e falava diferente quando conhecemos o perigo que são os falsos profetas para o povo de Deus podemos entender porque Deus nos disse nessa palavra assim como no meu povo subiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres mas olha nunca houve tanto falso mestre como nessa época de agora pensem mas todo mundo prega a palavra mentirosa não é a palavra de Deus distorcida adulterada mas de tudo que é fome em todo canto você encontra jumento relenchado no povo dizendo que é a palavra de Deus é um negócio impressionante repara que quando ele fala imerso ele fala no futuro assim como no meio do povo ó agora surgiram falsos profetas já surgiram naquela época assim também haverá entre vós haverá como tem a diferença do profeta pro mestre porque a responsabilidade do mestre hoje pra mim é maior do profeta é maior do que o profeta por que? porque ele pega consciência porque o profeta recebia de Deus em primeira mão o mestre tem que profetizar aquilo que Deus já profetizou então quando ele fala o que Deus não falou ele sabe ele está consciente que ele está mentindo é muito mais sério do que antigamente e vamos dizer que um profeta enganado falasse alguma coisa achando que Deus estava falando vamos supor mas agora não como eu disse o canto vai fechar eu não posso falar nada de fora da bíblia se o profeta diz qualquer coisa que não está na bíblia eu sou mentiroso eu sou um falso mestre e é exatamente isso que eles estão fazendo ele diz haverá entre vós falsos mestres mas eu não pensei que era tanto não então quando eu vi esse aqui o Senhor esse aqui o Senhor profetizou está vendo ele profetizou olha olha aí aí eu mestre estou dizendo que Deus já falou que havia que estar havendo então não tem falso mestre porque eu estou dizendo que tem falso mestre não porque Deus disse profetizou a primeira vez que haveria falsos mestres aí está havendo falsos mestres então eu não posso pregar e dizer que não tem falsos mestres porque uma profecia de Deus disse que haveria falsos mestres e está havendo falsos mestres no antigo testamento Deus falava através dos profetas no novo testamento Deus fala através do filho está vendo outra razão que não tem profeta mas falar através dos mestres é dos mestres que obedecem o filho o mestre principal então eu sou um mestre discípulo do mestre eu sou um sub-mestre porque eu sou mestre porque eu sou discípulo do meu mestre e o meu mestre disse que basta ao discípulo ser igual ao mestre então eu tenho que ser mestre mas eu como ele é o mestre principal eu sou o sub-mestre mas eu não tenho que ser mestre porque ele disse que eu tenho que ser igual a ele mas eu tenho que falar somente aquilo que ele fala porque senão eu sou um falso mestre então não tem profetas porque Deus está dizendo que de novo que ele falou antigamente pelos profetas agora ele fala pelo filho outra razão que me embasa na bíblia dizer que não tem mais profeta hoje não estou inventando doutrina nem estou acabando com essa mentira que tem aí o que o diabo diabolicamente fez lá no antigo testamento olha o que foi que ele ele introduziu o falso profeta que permanece até hoje no meio do povo e criou o falso mestre com o objetivo de desvirtuar e negar o verdadeiro evangelho o bicho é tão sujo que ele está criando os falsos apóstolos que falam de tudo menos da doutrina dos apóstolos na verdade a doutrina deixada por Cristo eu não posso olha a mesma coisa que eu digo quando eu digo que eu sou mestre mas mestre é um só Jesus é quando a bíblia diz que é a doutrina dos apóstolos não é a doutrina literal dos apóstolos é porque a fidelidade dos apóstolos a doutrina de Cristo era tão grande que passou a ser que passou a ser a doutrina dos apóstolos então eu sou mestre quando é assim mas o mestre é mestre porque é na risca ensinar o que o mestre ensinou é nesse sentido não é que eu me tornei mestre pela minha sabedoria por algo que eu criei não é a mesma coisa doutrina dos apóstolos a doutrina dos apóstolos é não rapaz a doutrina é de Cristo mas a Bíblia chama doutrina dos apóstolos não que os apóstolos tenham criado a doutrina mas que eles encamparam com fidelidade aquela doutrina que passou a ser deles dessa forma eu também sou mestre porque eu ensino e procuro ensinar exatamente aquilo que Cristo ensinou como é sutil para pregar meu irmão para pregar a verdade é muito mais difícil do que pregar a mentira se fosse para pregar o contrário disso aqui era mais fácil muito eu me reviam dizer a vocês aqui eu não tinha tanto cuidado em fundamentar porque a mentira é muito mais fácil de convencerem da verdade a mentira mas é ruim mas é ruim como verdadeiro eu aposto Pedro está lembrando a advertência que Jesus deixou para o futuro no seu discurso sobre os sinais do tempo Mateus 24 4 e 5 e ele respondeu veja que ninguém nos engane porque muitos virão porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo me enganarão muitos essa advertência eu sou o Cristo não é só dizer eu sou o Cristo não como tem a Branca de Neve aí dizendo que é Cristo aí um velho ridículo aí que diz que é o vamos ver ah pois é ele está mais pagando que para ir Cristo quando eu diz isso aqui ele não está dizendo que vem com o nome de Cristo não eu sou Cristo não não é só isso não tem isso aí mas vem fazendo o papel de Cristo com nova doutrina pregando coisas que Cristo não deixou fazendo distorcendo o evangelho eu eu fazendo coisas novas que Deus não deixou o que os profetas antigos falsos mentiam esses falsos mestres estão fazendo hoje essa advertência apostólica é tão séria que ela foi repetida pelos apóstolos Paulo por João por Judas em atos 20 29 ele diz assim eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles olha aqui Paulo em Gálatas 1, 6, 9 admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós ao mesmo anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que valendo que tenham pregado seja nada seja mal suado então só é o que digo não é a Bíblia irmão se alguém prega vocês qualquer coisa diferente que eu estou pregando aqui seja mal suado porque eu estou pregando na Bíblia eu estou tendo cuidado gastando tempo para fundamentar para você dizer eu não tenho pensamento próprio que eu simpatizo eu não estou falando que eu simpatizo não eu estou falando que é a verdade aqui muitas vezes eu tenho essa loucura mas eu não posso mudar porque é a verdade que está aqui ou eu aceito ou não aceito mas mudar eu não posso assim como já dissemos e agora repito se alguém prega evangelho que vá além daquele que recebeu naquela época Paulo dizendo eu diga olha seja anátema seja mal suado não tem outra coisa Filipe 3 2 a cautelaio dos cães ao cautelaio dos maus obreiros a cautelaio da falsa circuncisão cautelaio dos falsos crentes está falando para dentro da igreja 1 Timóteo 1 6 7 desviando-se algumas pessoas nessas coisas perderam-se em louco a cidade frívola pretendendo passar por mestres da lei não compreendendo todavia nem o que dizem nem os assuntos nos quais fazem ousadas asseverações os caras afirmam os caras fazem ousadas asseverações afirmativas como se fosse verdade da palavra e o indolto sentado não conhece em gole porque o falso mestre está ali falando é verdade aí vai ele arruma para o inferno 1 João 18 19 filhinhos já é a última hora e como vistos que vem o anticristo também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora eles saíram de nosso meio entretanto não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco toda a vida eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos saiu meu irmão só eu estou dizendo não uma coisa é certa ele não é dos nossos quem tu quer me atrai rapaz quem tu quer me atrai com esse povo se é Deus que está dizendo que não é dos nossos aí quem quer que eu vá contra a vida meu irmão eu não posso meu irmão eu amo eu amo é meu pai e minha mãe é minha irmã é minha irmã pois vá para o inferno com ele rapaz mas não quero dizer que está certo está bem claro porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco toda a vida se eles foram foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos pelo amor de Deus rapaz e Deus repete e Deus repete Deus fala mil o cara entendeu o diabo fala uma para o que o cara entenderia é impressionante o poder de persuasão e convencimento que o diabo tem em cima das pessoas e Deus fala 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 está aqui está direto está literal está embasado está fundamentado está confirmado com várias palavras e a pessoa quer ter dúvidas rapaz saiu meu irmão ou está errado ou está errado ele ou ela sei quem for ou tu corta tu vai junto e tudo que fizer e tudo que tu apoiar e tudo que tu acompanhar e aprovar você está dizendo que aprova aquilo que é contra o evangelho aquilo que é contra Deus e a iniquidade e a maldição vem para você também porque tem que ser condenado tem que dizer está errado eu corto porque Cristo meu mestre diz que comigo não ajude espalha quem não é por mim é contra mim agora tem direito de sair e arrastar e você ir eu não entendo eu não entendo isso mas vamos lá pregando Deus manda Judas 1, 3, 4 é Judas que é outro Judas é um apóstolo um de Deus amado quando entregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação foi que me sentia obrigado a corresponder de convosco exortando-vos a batalhar desdiligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos ele foi na igreja viu a preocupação do que está acontecendo entre quais olha pois certos indivíduos para ele certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano em Senhor Jesus Cristo o que é o exemplo na igreja de transformar em libertinagem a graça de Deus muito bem vamos para o contexto para nós entender corte a Bíblia todo mundo concorda diz que o corpo é templo e o Espírito Santo muito bem nós estamos libertos liberte de quem? do pecado eu devo eu devo obedecer meu corpo é santo é intocável eu não devo um homem estar andando com mulher só e nem a mulher com homem tudo isso está provado na Bíblia eu estou falando aqui de quem? ninguém sabe aí diz aqui que homenzinhos transformam em libertinagem a graça a liberdade que Deus me deu do pecado eu estava preso do pecado aí Deus me libertou do pecado pela graça pela graça eu fui liberto o diabo vem pega essa liberdade e transforma em libertinagem eu não posso andar com ele eu posso pegar nele eu posso fazer isso eu posso fazer aquilo libertinagem é diferença de liberdade nós não temos liberdade para fazer o que a Bíblia diz para ele não fazer meu corpo é dentro do Espírito Santo só que ele pode tocar em mim casado com a Moeros e a minha mulher com a Mofilia as minhas irmãs solteira só a Mofilia se tiver qualquer qualquer interesse de atração nem pode tocar nem pode andar junto nem pode estar morando junto nem fazendo nada junto será que eu preciso provar isso na Bíblia quantas trilhões de vezes para aquilo que é que Deus diz transformando em libertinagem a graça de Deus eu e pela graça de liber todo o pecado eu desgraçado e transformo em libertinagem eu tenho liberdade para fazer liberdade não você tem libertinagem imoralidade é o que você tem Judas falando isso imagine um homem simples um homem de Deus um homem tranquilo você pode pouco falar talvez fosse muito constrangido pelo fato de ter o mesmo nome do traidor mas teve autoridade para escrever isso aqui foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens íntimos que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano em Senhor que é o Cristo e vão para o Senhor no pecado Deus através de Pedro nos alerta nos avisa como esses trais obreiros do diálogo intitulados crentes intitulados cristãos e apóstolos mestres profetas que estão tentando se introduzir no nosso meio para nos desviar do caminho da salvação o objetivo é esse me desviar do caminho da salvação segundo a Pé 2.1 assim como no meu do povo surgir o falso profeta assim também haverá entre vós os falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até que ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si a mesma repentina destruição vai ser destruído dissimuladamente que é o cara de paz que é o mais liso do mundo ele introduz heresia destruidora é o que a Bíblia diz preste atenção o objetivo desses falsos apóstolos e falsos mestres introduzirão dissimuladamente heresia destruidora ou seja de maneira furtiva dissimulada enganosa mansamente ganham confiança aí dissemina sua heresia repetindo Judas no relato paralelo usa praticamente as mesmas palavras como viu quando ele diz em Judas no quadro pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente introduciados para esta condenação homens índios que transformam em libertinais a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo o que nós precisamos é tomar uma posição com Deus ou nós servimos a Deus ou então nós servimos o diabo meu Deus não adianta quer de qualquer maneira ser melhor do que Deus eu estou na igreja eu faço isso eu sei mas meu irmãozinho aqui está fazendo assim mas meu irmãozinho quando teu irmão filho da tua mãe tua irmã filho da tua mãe parida da mesma mãe fizer isso aí deu uma arma matar agora meu irmão pode apartar se tu não aparta quando vai matar se fosse na época é muito complicado é muito sério um dos maiores objetivos desse demônio moderno que se introduziram na igreja de hoje é disseminar heresias destruidoras mas o que são heresias só para a gente começar a concluir a palavra heresia é derivada do verbo grego que significa tomar alguma coisa para si escolher ou preferir é um determinado pensamento ou ação que uma pessoa adota para si como regra de fé ou modo de vida traduzindo heresia é tudo aquilo que o indivíduo toma e prega como verdade e que distorce a única verdade que liberta e que salva então a heresia é a prática comum das seitas dirigidas pelos falsos mestres e falsos apóstolos que foram doutrinas para atender forjam doutrina para atender a si próprio para confundir chamam o verdadeiro cristianismo de seita assim eles chamavam os cristãos da igreja primitiva e da igreja de hoje como faz hoje com a igreja reformada de Noé os negros não são seitas porque vivem heresia você entendeu o que é heresia heresia é tudo aquilo que você fala que você não programa na bíblia isso é heresia você traz um pensamento que lhe agrada dá uma distorcida fora do contexto e cria uma doutrina isso é heresia heresia se você fundamenta se você prega e mostra na bíblia todo dia não tem possibilidade de ser heresia e ele chama Siloé de heresia de seita quando na verdade seitas são eles por quê? porque seita é aquelas que vivem na doutrina em doutrinas heréticas o que é doutrinas heréticas são doutrinas que não são plenamente comprovadas como de acordo com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo por exemplo a pessoa não toma sangue na hora de tomar sangue na veia onde é que tem isso na bíblia? heresia heresia por exemplo a pessoa fechejar o natal onde é que tem isso na bíblia? heresia pronto tudo que você conseguir na bíblia está aqui é loucura para o mundo e o que não está na bíblia que eles fazem é heresia muito simples isso isso é heresia lembremos como eles fizeram e como chamaram e acusaram o crente aposto e o paulo olha aqui preste atenção a prova do que eu falei o que Deus Deus mandou sair de perto de abirão aquela turma lá ó sai de perto aí sai de perto você estudia que a terra vai tragar quando Deus faz com a pessoa dessa quem pega quem está ali do lado apoiando eu vou pregar eu vou avisar sabe qual é a única ajuda que pode dar é sofrer junto é pegar retaliação junto é pegar sofrimento junto é maldição junto é a única coisa que pode fazer quem quiser se enganar se engana mas nunca eu vou pagar esse sangue porque eu gritei avisei avisei e repeti assim fica comprovado que qualquer que seja o nível daquele que se diz cristão se um dia vier a renegar a Cristo mostra que nunca realmente foi reneguido por Cristo mas precisamos renovar isso na nossa vida eu sou eu sou eu sou fiel a Cristo se eu perder algo que está do meu lado que eu amo eu sou fiel a Cristo será que eu deixo alguma coisa para o Cristo será que como as pessoas vão para o pecado com tanto amor eu fico com Cristo isso para mim é repugnante porque o mesmo amor que aquele que eu amo vai para o pecado se tiver que ir é o mesmo amor que eu tenho que ficar com Cristo rapaz o mesmo caminhar que aquela pessoa vai para o inferno contra Cristo é o mesmo caminhar ficando longe dela indo para o céu mas não vai para o inferno aí eu pego e vou atrás como um capurrinho e babalho e quer que Deus aceite uma coisa dessa e quer que diga que isso está certo isso é loucura isso é cedeira rapaz isso é ofensa a Deus isso é jogar e denomina na cruz de Cristo e vergonhar a Cristo rapaz é inadmissível é inadmissível por isso que Deus disse bata meu filho fale tem razão para sair da igreja aí muitos não tem nada da palavra aí inventam uma confusãozinha uma coisinha para sair mas deixa que a razão não é o que ela botou não razão porque queria sair como se fosse livre da maldia maldição ainda tem uns que pegam a bênção como se o pastor fosse Deus como se o pastor fosse Deus é claro que eu abençoo eu não sou doido e a maldição a ninguém mas é claro que a minha bênção sou uma pessoa não vai livrar ela da justiça do Deus do juízo de Deus agora sai do pecado sai na rebeldia sai na maldição pastor abençoou Deus vai dizer saiu da maldição foi ingrato a mim tá no pecado mas o rei do Humberto abençoou não posso sair é assim não é assim não tá muito enganado abençam eu sou um homem de Deus não posso amaldiçoar ninguém não eu sou um agente de Deus eu não sou abençoador eu sou agente abençoador eu sou o entregador da peça quando Deus me entrega eu me entrego quando eu abençoo que não tem nada para entregar e tem juízo de Deus o juízo de Deus desce ele diz a mim pertence a vingança abençoa e deixa comigo é isso que ele diz então nós temos que cuidar da nossa vida nós temos que agradar a Cristo nós temos que amar e cuidar sinceramente aqueles que amam a Cristo como é que eu vou pegar e por causa de um pecador que saiu eu amaldiçoar um buraco que ficou comigo isso não é amor não rapaz isso é domínio satânico uma filha minha vai para o inferno eu deixo as outras tudinho e vou para o inferno quer dizer que eu tenho amor por aquela e não tenho por essa pelo amor de Deus tem que entrar no nosso coração na nossa cabeça larga corta não tem jeito de ser abençoado não adianta querer mentir enganar não adianta não vou mentir eu não vou eu não vou pagar o preço com Deus eu vou pregar a palavra para que haja arrependimento como essa irmã graças a Deus se arrependeu se eu não falo aqui está me envergonhando a Deus sabe o que é que é terminar? caindo que amor eu tinha por ela reconhecer o cara não engano foi um momento de fraqueza aí está certo aí está certo não veio justificativa mas voltou por quê? porque o pastor pegou a perninha da ovelha e puxou e machucou e bateu senão ela tinha que continuar e o final todo mundo sabe o que era não vai por quê? porque ouviu o grito do pastor e obedeceu e obedeceu então tanto que eu tenho a obrigação de gritar por aqueles que Deus ama como aqueles que tem e amam a Deus tenho a obrigação de ouvir e procurar não errar mas quando errar se arrepender confessar e deixar agora quem quiser caminhar para o pecado quem caminha é uma ofensa a Deus que ele salva as pessoas conheceu o poder do Espírito conheceu tudo não foi não ficou agora foi eu atrás são merda é é uma ofensa muito grande a Deus Deus tem misericórdia que o Espírito Santo de Deus nos confirme a graça salvífica nunca jamais renegando a Cristo mas buscando perseverantemente a santidade dia após dia até o dia final em nome de Jesus amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri